E crespa na minha sonha, doa que me diga, doa que você é amor. Provocar o sorriso às vezes não é tão fácil, ainda mais quando se está longe do que ama. Os venezuelanos que chegaram até Belém fugidos da crise com expectativa de uma vida melhor para suas famílias são índios da tribo Uaral, localizada no norte da Venezuela. Estão refugiados nesta cidade, que não é a casa deles. Mas estando por aqui, precisam sentir que são acolhidos e amados. É tornando tudo mais familiar que a igreja está fazendo missões com os Uaral, que significa povo do barco. A história, contada pela pastora Rebeca, fez com que eles pudessem se sentir em casa, pelo menos por um instante. Hoje eu contei uma história, na verdade, que não é nem propriamente bíblica. É uma história da minha infância, o barco duas vezes possuído. Porque o garotinho tinha feito e depois porque ele tinha comprado. E nós somos assim, né? Deus nos fez e depois ele nos comprou através do sangue de Jesus. São todas coisas que nós sabemos que Jesus faria. Esse é o local onde ele estaria. A barreira do idioma tem sido quebrada por jovens e missionários que falam o espanhol e permitem com que eles possam entender bem o evangelho. Ele se sente bem quando tem alguma pessoa que fala o idioma com eles, ele se sente mais em casa, ele se sente mais protegido, mais acolhido quando tem uma pessoa que fala com eles o mesmo idioma deles. As atividades da Célula serão todas as terças e a missão com mulheres e crianças convidam a todos para somar nesta missão. Gostaria de convidar todos aqueles que quiserem participar, colaborar com essa obra, que é muito importante, carente, muito importante. Se você tem amor a Deus, veja a necessidade dessas crianças que precisam conhecer o grande amor de Deus. A tempestade, a tempestade, a tempestade, com Cristo, vai com tudo, vai muito bem, espera a tempestade.